Ah, enfim, foi muito chato, porque eu não sabia o que fazer. A mulher deu um barraco no meio da loja, ficou todo mundo se olhando e tipo, olhando pra minha cara, né? Porque eu que tava responsável. Nossa, eu já sobra pra você. Mas foi muito preju... Enfim, porque eu tô esperando a ligação. Ah, tchau. Alô? Oi, tudo bem? Não, não sou o José Romeu. Por favor, você pode parar de me ligar. Tira o meu número do cadastro, eu já pedi. Por favor, eu não sou o José Romeu, tá bom? Não, não tô interessada em nada, tá? Tá bom, boa tarde pra você também. Tá, tchau. Quem era? Saco. Ai, meu, agora o seu José Romeu. Ah, eu já tive essa, a Mariuda, queria falar com a Mariuda todos os dias. A Mariuda, não. É. Alô, caralho, eu não sou ninguém, entendeu? Dá pra você parar de me ligar? Que porra, entendeu? O que você tá fazendo me ligando? Que saco, eu não aguento mais. Vó? Ai, típico. Tchau.